No ano em que o município completa 161 anos, o prefeito autoriza o processo de licitação para a revitalização deste importante cartão postal. A história de Januária está muito ligada à Praça Getúlio Vargas, mas há algum tempo esta importante identidade da cidade está abandonada, feia, precisando urgentemente de melhorias. Em um ato simples, mas de grande relevância, a equipe do governo municipal compareceu ao espaço público para anunciar a reforma da Praça Getúlio Vargas. O ato foi prestigiado por vereadores e alguns moradores. O prefeito Maurício Almeida autorizou o projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas. Então, no dia de hoje, nós estamos autorizando ir para a licitação, a revitalização da Praça Getúlio Vargas. Estamos estimando um investimento na ordem de aproximadamente 100 mil reais para poder fazer essa revitalização. Para nós, é uma grande satisfação entregar, iniciar uma obra daqui a 30 dias com a revitalização e, quem sabe, entregar uma praça muito bonita no Natal, no próximo Natal, agora de 2021, para a nossa população de Januária. Marcílio Caciquinho, morador da região da Praça, acompanhou a solenidade e disse que a revitalização é necessária. É uma boa revitalizar a Praça Getúlio Vargas, porque está uma praça, você sabe que hoje é uma praça que está abandonada e seria uma boa opção revitalizar a Praça Getúlio Vargas, que o povo, o turista, volte a frequentar uma das principais praças de Januária, é a Praça Getúlio Vargas. O chefe do executivo disse ainda que outras praças da cidade também serão reformadas. Nós queremos realizar a revitalização de todas as praças de Januária e também da nossa zona rural, é lógico, com planejamento. Nós não iremos fazer nada de forma saudável para que nós iremos iniciar e concluir as praças. Iremos realizar um planejamento para poder fazer uma frente de trabalho a todas as praças existentes em Januária e também construir novas praças. Eu acredito que o espaço da Praça Pública é um espaço da família, é um espaço da população e vamos investir sim na construção e revitalização das nossas praças de Januária. É isso aí.